Legal, Guga. E você tem algum gráfico aí para dar um destaque hoje para a gente? Claro, sempre tem. Sempre tem um gráfico, Daniel. Sempre tem um gráfico. Não tem como te deixar sem o gráfico. Vamos lá. O que dá para a gente olhar, tá, pessoal? Estou aqui com o nosso índice Bovespa Futuro. Cada barrinha dessa tem cinco minutos de duração, tá? E o que nós vimos aqui no comportamento, principalmente na parte da tarde de ontem, né? O que aconteceu com o mercado na parte da tarde de ontem? Ele lateralizou. Nós tivemos aqui até a uma hora da tarde um movimento de queda, um movimento de desvalorização do mercado. Nesse período de tempo aqui, ele desvalorizou 2,26% entre máxima e mínima no dia de ontem e depois lateralizou. Nesse processo de lateralização, o que nós tivemos? Tivemos uma primeira resposta do mercado que corrigiu 25% dessa queda, voltou a cair em duas etapas, né? E aí abre hoje já num tom um pouco mais positivo, um pouco mais otimista. Onde eu acredito que o mercado possa chegar nesse tom mais positivo, mais otimista, Daniel? Olhando aqui para 112,400 no mercado futuro, ok? Podendo chegar, quem sabe, lá na região dos 113 mil pontos, tá? Então esse aqui é o meu cenário positivo, esse aqui é o meu cenário otimista para o mercado no dia de hoje, tá? Uma sequência da baixa, Daniel, aí as coisas tendem a ficar um pouco mais tensas. A gente já está há alguns dias em alta, né? A gente já está aqui, ali do dia, para ser mais exato, né? Desde o dia 10 de maio, nós estamos aqui num movimento de alta, ok? Então tivemos aqui 20 dias em movimento mais positivo e depois dessa queda que nós tivemos na parte da manhã do dia de ontem, abre-se espaço para uma queda mais alta, mais intensa. Olhando as possibilidades dessa queda, Daniel e Isa, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou medindo aqui a primeira correção como sendo 50% do movimento, tá? O que me leva a acreditar que a gente possa ter aqui uma correção até 109,600 e no pior cenário, voltar para a região dos 106.300 pontos, que é a região onde a gente trabalhou ali no período do dia 19 de maio, e foi uma região bem difícil, né? Que o mercado começou a ganhar mais volatilidade desde o início de maio, né? Desde o dia 2, se nós olharmos e interpretarmos, né? A gente teve aqui um período onde o mercado tentou melhorar ali entre o dia 2 e o dia 5 de maio. Depois, essa região que eu imagino que seja o cenário mais pesado, mais negativo, né? Depois, o mercado, ele trabalhou, mas aí de baixo para cima, tentando superar esse nível de preço, ali no período do dia 11 de maio, e depois retestou essa região no dia 19 de maio. Então, esse é o sentimento, essa é a minha visão que eu tenho para o dia de hoje, Daniel e Isa. Tá certo. Valeu, então, Guga. Obrigado aí pela participação de sempre aqui no Morning. Tchau, tchau.